No município de Centralina, que tem cerca de 10.300 habitantes, duas ações realizadas obtiveram êxito e merecem destaque. A Ação Educativa na Saúde da Escola sobre a Influenza H1N1 contou com a efetiva participação do setor da Vigilância Sanitária e Atenção Básica. Foi realizada a palestra, distribuição de adesivos e panfletos sobre o assunto para alunos e professores, conscientizando-os sobre a importância da higiene. Uma das ações seria uma saúde na escola, no caso a Influenza H1N1, onde o nosso público-alvo foi alunos de ensino fundamental, participaram também da ação à direção da escola e todos os professores ali presentes também, juntamente também com a atenção básica também do município. Foi muito positivo, a gente pôde perceber até na prática, nós fizemos uma prática com os alunos sobre a higienização correta das mãos, com a lavagem das mãos correta, utilizando sabão, a água, o álcool gel também. Então eles perceberam na ação a importância da higienização correta das mãos para diminuir esses agravos com relação à Influenza. Nós fomos muito bem recebidos, eles até fizeram uma apresentação, estávamos na época do mês do folclore, onde eles também participaram dessa ação, gostaram muito, participaram, falaram. Então assim, foi muito interessante, realmente, eles gostaram muito. E nos convidaram a retornar também com outras atividades também. Outra ação bastante interessante que implantamos aqui no município de Centralina foi os ambientes livres do tabaco. Montamos em uma palestra, convidamos o doutor Oscar, que elaborou e fez uma palestra para todos esses colaboradores da saúde, falando sobre o malefício do uso do tabaco e também as melhores formas de se conseguir parar de fumar. Nós então passamos para a confecção das placas, as placas que seriam colocadas e foram colocadas na entrada de cada ambiente. Aqui nós colocamos em seis ambientes, foram os PSFs, o centro odontológico, o pronto atendimento e também aqui na Secretaria de Saúde, com a ação bastante interessante, que contou com a parceria de todos para que nós pudéssemos realizar. O sucesso das ações que vêm sendo desenvolvidas pelo município se deve a um fator principal, que é o trabalho da equipe. Em primeiro lugar, tem a boa vontade e a vontade de fazer bem feito, não só para a gente cumprir metas, mas para a gente também proporcionar um bem-estar para toda a população de um modo geral. E graças a Deus, hoje a nossa equipe é uma equipe unida, competente e que tem a vontade realmente de fazer o melhor para a população. Então, o fator principal que eu associo ao cumprimento das metas e o bom atendimento que nós fazemos hoje à população do nosso município se deve a 100% ao trabalho desenvolvido pela equipe da saúde.